Olá pessoal, hoje eu estou aqui fazendo compras, porque a minha vida não é só treino de Aikido, essa é a parte complicada, treinar eu acho que é muito mais tranquilo, é muito mais familiar para mim do que fazer compras, porque é bem complicado mesmo, bem complicado para mim essa vida de dona de casa, mas eu estou tranquila, hoje eu fui treinar, eu estou sossegada e estou bem calma, estou bem calma, fui bem cansada a treinar e aí eu estou calma, até vim fazer compras, eu estou relaxada, bem relaxada e tem gente que acha que vida de dona de casa é fácil, eu não tenho a menor familiaridade com esse universo, mas eu estou tranquila, eu venho fazer sempre essas compras aqui, aí eu dou um jeito de fazer uma coisa mesmo, de casa, que eu ajudo na minha casa, então eu venho e faço, mas o Aikido me ajuda bastante nisso, dá essa energia, eu estou me sentindo super bem, eu falei para vocês que eu fui lá na aula de um jeito, voltei de outro, né? Bem mais calma. O pessoal das artes marciais dos homens é bem complicado, né? É assim, você dá uma opinião sobre alguma coisa, eles não respeitam, né? A tua opinião, é uma coisa meio complicada, né? Muito complicada, é muito complicado, né? Lidar com os homens hoje em dia, eles não estão acostumados, né? A serem questionados, a você falar coisa que você pensa, aí o cara fica discutindo com você, entendeu? Sabe assim, é... Eu não tenho paciência, não, não tenho. Bom, gente, eu terminei, é uma maratona, eu estou cansada, porque realmente é difícil o convívio humano, coletivo, as pessoas estão muito intolerantes, né? Então, se eu não fizesse Aikido, eu acho que eu não aguentaria, né? É bem difícil, bem difícil o convívio humano, né? Então, quando você vem fazer compras, você percebe, né? Que está meio complicado, né? Mas, enfim, eu estou do certo, eu consegui sair viva, né? E foi rápido, porque o Aikido, ele dá uma energia mesmo, né? Para a gente, assim. Então, o dia que eu faço Aikido, é o dia que eu venho fazer essas coisas, né? De trabalho, compra, essas coisas, assim, né? Então, é isso, gente. É mais uma missão da guerreira. Porque isso aqui é guerra mesmo, né? Isso é guerra.